E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas, bora, bora, vai deixando o like e se inscrevendo em, todo dia vídeo novo aqui, bora, bora, bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. Bora! Bora Chacanche, eu não sou esses caras aqui nessa sina, não quero saber de onde vem, sou a maior campeã, se tem ou não tem disciplina, tudo que eu quero é que aprenda, enquanto sua plateia ensina, e por isso que eu quero é não falar de passado, apenas trocação de rima. Para de balela, esse é o Azoite Pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite Então, melhor você não começar porque eu quero a glória E se eu colei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende por isso que você vai perder Eu ganho moralmente, se você quiser eu dou a folhinha pra você Presta atenção, que esse verso eu já pisco Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira? Eu tô na minha? Me dá papo de MC Não de jurado Sério, mano, sem ladainha Mano, você não entende Por isso agora eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado, eu sou MC Não morro minha mão, só minhas cordas vocais Você vai ter que... Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado, você que contra mim tá jurado de morte Não, você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas Você sabe que eu vou avante Acorda, guri, você tá perdendo pro cante Me belisquei e aí acordei Por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante Só a pizinha pra eu morrer comigo mesmo e nunca pro cante Paro pro cante, faço improvisação O beat parou Calma, o próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende? Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir Aí, você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adquição é uma bosta Aí Tá ligado meu mano que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do cante Já quando ela está confortável Faz um pouco, é lastimável E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo Ela fica se doendo Na plateia com crianças Me manda tomar no cu Eu pensei, eu vi Eu entendi o desespero Por isso que agora mano Eu falo pra tu É o contrário Você é buceta Mas as vezes quer ser pique No final Acaba tomando no cu Ai, ai, ai Que argumento fraco pra caralho Pode pá Essa sua rima fraca Não vai poder me abalar Ae, parceiro Tudo bem Essa é catreta Vou mostrar pra essa piquinha O poder não é minha buceta Ele paga todos os meus erros Vocês tão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo Ele meio em teologia Tá entendendo Mas a pela putaria Como o trocha tá perdendo Então vamos pra putaria Sem hipocrisia Ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha O poder da buceta Ela me fez bruxa E nem precisou tirar a roupa Que moleque feio, parceiro Vou proceder Eu pego muito mais mina Do que você Essa ideia feia eu entendi Ai, guri Que é um papiluoso Vai subir De novo agindo na ignorância E na contradição O papo é reto Tretando mulher como objeto Mas agora eu falo Meu parceiro Que eu gosto de você Que você não é o meu desafeto Não quero essa vida Pra subir Você vai cair Você também fez quatro Por isso Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar Pra mim você é uma piada Tava aqui e atroxar Essa que é a levada Mamã tanto meu ombro Que acabo encasseada Tava fazendo quatro Porque você também tem quatro E então presta atenção Do que eu venho te dizer É pra ganhar de mim Só desse jeito Deixando uma rima a menos Então na próxima Pede ajuda pro EZ Não fiz a última Agora eu faço o dobro Se você não entendeu Eu falo como é Se fosse competição De quem pega a mina Cê tava em primeiro Batalhar de rima Tá embaixo do pé Nossa, que merda Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Agora que comecei Cê sabe que essa é a mania Ele começou Puxando putaria Ele não era pico E perdeu de um cabelo azul Tô lotando essas merda E no final Tô com o cumpo Sabe muito bem Cantante mira Engatilha Eu não quero transformar Essa batalha Num caso de família Mas isso tá que virou Sabe mano Que eu já leio o Aurélio Acabei de espancar minha filha Agora eu passo No meu filho mais velho Sabe muito bem Que esse é seu fim Você é meu filho mais velho E se eu acastigo É apanhar pra mim De mim você nunca ganha Sabe truta Que você já apanha Pode ter certeza Truta que cê só dá falha Será que eu sou O cara das batalhas Acho que não Acho que sim Sabe que o Kati já elaborou Apolo Acho que você perdeu O papai chegou Ok Ok Vamos pra cima Certo daquele jeitão Ele falou que ele é o Kati Tipo o papai chegou Já que é funk mano Apolo atenção até prestou É funk ou chameu da leste Sabe porque te ignora O papai chegou E acabou de sair fora Paralho Então eu falo Meu mano você tá ligado Que eu tô no caminho E aí Rimo pesado Você já sabe Que eu tô no sapatinho Você tá ligado Mano que nesse momento Agora você sabe Que eu já vou te matar Caso de família Ela tem Cristina Rocha Eu sou a pedra Mano que é difícil de quebrar Daquele jeito Mano com a rima mais precisada Tá ligado Que ela é sempre bem interpretada Você matou a Lévis Mas no mano A batalha de vocês dois Foi uma palhaçada Tomando a pederatia Você tá ligado Que isso é o esculacho Eu vou te mostrar Como que se faz a rima E não é pensando Com a cabeça de baixo Eu vou cortar o seu pescoço Eu nunca largo o osso Culpa da minha resistência É Hoje eu sou MC bom Com fulbo Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro Mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil Mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa Disso Peço desculpa No compromisso Muitas vezes eu tava no preju É Pai Eu saí do prejuízo Pois Eu sou o MC que te alimenta Ou melhor O MC que te sustenta Cante Quando o show começa A para de coisa O cash Apaga 440 E rima Deixa a vibe cair não família Vem que vem Se é pra fazer pressão Mano Eu penso Vem que vem Venho com a força do rank Se tem brilho Mano Você acende Faço a rima Que você já sente Sem que meu berço É que você precede Man O que importa Os corvos Se o cante É o sende Man Ei Você tá ligado Mano Que é prevencível Olha como o rimo É incrível Quem brinca De esconde Esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver Quando eu faço O rimo É com amor Pelo amor Você não me lembra Um bandido Você me lembra O Tyler Criador É por isso É que sua aparência Mostra para mim É por isso Que eu olho Para todo mundo Eu enxergo Meu mano Que não é o fim Você tá ligado O que eu enxergo Aqui nos olhos De vocês Que não é o fim Eu também observei Vários corpos Eles estavam gritando Pra mim Batalha no Ana Rosa Sempre parece uma honra Porque eu amasso Os demises Que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É Você fala que é o demônio Mas na aldeia Arrombado Porque aqui é o Ana Rosa E no seu cachorro Fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente mano Depois que eu te mata Isso vira um feriado Você sabe meu mano Que agora mano O meu perde sem penha Porque amanhã a cesta é santa Só que hoje mano Quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso você é gorda mágoa Quando você rima você trava Porra cante Tá querendo uma água Você fala eu soube Eu não soube Entendeu É tudo que eu tenho Tu bicho é duro E chame de Islata Que é minha resposta O nome é desempenho O meu nome é desempenho Você vai fazer uma terapia Eu não quero água Achou que ia ganhar banho de água fria É por isso meu mano Que eu rimo Derramo lástima Derramo lástima Eu vou derrubar você Manu Com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Você falou que você é louco Amém Então hoje vai ter rodízio de sushi É Só que agora é na pirraça Aqui no palco Você não arruma nada Eu sou em místia de palco Você é místia de praça Viu como que você decora Viu como você rima em vão Vai ter rodízio Isso sim Só que o peixe lotário É um tubarão Não é o Kante Você sabe muito bem Você tá no fundo do poço Você decora pro Kante E meu tridente Para no seu pescoço Quando você decora pro Kante É desculpa que fala Quando sempre apanha Já que sei lá Eu comi Você pendeu Porque fala a língua das piranha Eu falo só Você me entendeu Essa é a dica Isso é minha técnica do Tá com um batalho de Flamengo Essa porra fica Ele acertou Sabe mano Que o Kante não treme Realmente Eu falo a língua das piranha Sua irmã Me mandou uma dica 3, 2, 1 Essa você mereceu Seu playboy Sabe que o Kante desfruta Não falo a língua da piranha Eu falo a língua dos frutas Você falou de tijolo Minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo Carreguei a obra inteira Então você calma Seu talento dentro de um cubículo Titular me titulo Ganhei hoje eu tenho um título Pra mim você é um cuzão Você é vici de speed flow Não de construção Você falou de tijolo Agora eu vou te matar O tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu ou bola 8 Hoje cê para na caçapa Morou Realmente Cê sabe que daqui a pouco Eu copo o Paco Até porque na batalha Hoje eu te ataco Aê manuco Hoje eu vou te surpreender Até porque na rima Eu boto pra foder Quem já jogou Se nunca vai entender Bola 8 Perto por dentro e por fora E o último a morrer É o último a morrer Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje cê foi o primeiro Então cê calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te bato até do infinito De virar ao contrário Aê maluco Cê não faz nem o necessário Cê tá ligado De artista pra artista Na minha percepção infinita É ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que se dá Que eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho na humildade No espelho eu conheço Reflexo da desigualdade É desse jeito Que eu sigo na habilidade Que qualquer barulhinho Vai escondido Tua comunidade Não venha fazendo Vezinho com papel de otário Cê gosta de se fazer O suficiente Parceiro se faz necessário Cê já sabe Como que é da vida Porque agora Todos os versos são fúteis Cê já sabe Qual a minha utilidade É matar MC Que se faz de inútil Então moça Sua utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar Todas as vidas Tô tentando Salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Cê quer a verdade Meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá atrás e arruma Se o beat não bate Tranquilo e calmo Não grava Eu não moro Mas sabe parceiro Quando eu faço Reposição Eu vim do geto Eu vim do geto Sabe por que o beat não bate Porque essa é a função do Barreto Por que você tá me tentando Se tem jeito Que eu entro realmente Não adianta do céu Ei Hoje Que você se ouve na frente Veja que tudo é um ponto de vista Parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem batia é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara Classudo Palma pro Barreto E pra mim quero o grito Você é um cara Me pede Me dê que socorre Você é um inscrito Se eu bato palmas Você morre Você tá entendendo Me lavo Me lavo Me lavo Você não ia pisa em cima Nesse verso que agora eu me lapgo Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Você anda mais rápido É Tá hora legal Mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornei longos Um zum zum atormento você E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você tá no burro Eu cansei de fazer metáfora Tem um cara que é tão burro Sem vontade É nessa que vai se fuzer Você não entende metáfora O rap não é pra você Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as famílias grita em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontação de feitos Só fazendo verso e nexo Nem de grito só vive o homem Mano, mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle E uma pancha Euforia Eu vivo 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 É óbvio Eu não vivo Só pensando em óbito Eu vivo Meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No pico Mano, ou se pá Pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando Mano, a trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Mano, se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não, eu não sou Leonardo DiCaprio E você não é urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou um pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé E tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos Matam porque abraço dele Mano, pode ser Igual dos cinco curiosos Pode ser Igual dos cinco curiosos Pode pôr, mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano, eu te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue Eu urso pertubanco Me chamo de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceria Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente, meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina não é o leão Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Então você já sabe Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Eu sou o HD Se inscreva no canal Ative o sininho Tamo junto É nóis Falou